E aí rapazes, tranquilo, estamos aí, estamos aí chat, e olha só, tem uma coisa que a gente tem que fazer que eu vi falando pra vocês, que é tipo, ah, olha só, levar trinket também é dinheiro, olha isso velho, 750, sempre, 750 conto, cada um desses, esse aqui vários conto cada um também, mil e pouco cada um, olha isso velho, esses trinkets repetidos que eu sei que eu não vou usar, tá ligado, porque tipo, é apenas mercenário, por exemplo, então não tem porque ter mais de um ou qualquer coisa de gênero assim, muito bom velho, muito bom, vale muito dinheiro, acho que a gente fez um 5k aí, só nessa brincadeira. E é muito comum a gente ter essas paradas, tipo assim, esse aqui até talvez a gente queira em vários, mas é muito comum a gente ter estacado essas besteiras assim e não usar nunca velho, então é importante pra caralho lembrar desse rolê velho, calma, classe personagem não, eu quero por raridade, raridade, ó, tem dois livros desse, aqui a gente vai vender os comuns, sempre dá velho, esses daqui talvez não mesmo, talvez, talvez tenha uns, uns porquês de querer ter mais, mais de um deles. Caralho, habilidade à distância e precisão com habilidade à distância, cara, o bagulho do point blank, e aí ele perde um pouquinho de habilidade corpo a corpo, mas velho, para ter double point blank, vamos meter uma missão média, missão média tranquilinha, só pra, só pra tipo, o nosso brother, na real, ele precisa descansar, cara, ele precisa descansar, só até a gente ficar sem healer, ou a gente consegue pegar mais um healer, não, calma, não é aqui, ou a gente consegue pegar mais um healer, aqui assim. Tem mais alguém que heal aqui? Não, né? Hum, 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 a gente não tem mais nenhum healer nível 1, então a gente vai ter que fazer uma missãozinha de nível 2, fazer uma missão curtinha de nível 2, tem uma coisa aqui com contratinhos? Com contratinhos? Nada, nada pra cacete, vamos aqui então, velho. Vamos a veterano basiquíssima aqui, ordena por nível e, quem que vai? Opa, tem mais uma galera que precisa... Ih, calma, esse não é o maluco que eu acabei de botar aqui? Vocês cultistas aí, vocês são muito... Oh, vamos fazer isso aí então, velho, vamos fazer isso aí, vamos meter um, vamos estrear. Vamos estrear. Vamos tu, vamos tu, vamos tu. E vamos quem? E vamos quem, velho. Vamos tu, vamos tu, vamos tu e vamos quem? Dá pra ser dog, dá pra ser... Tem bastante gente boa que cabe ali, velho. Dá pra ser... Tiro... Mas daí não tem marca, né? Seria ideal ser ela, ironicamente. Tem dog, vamos dog. Dog é bom, velho. Dog é bom pra cacete. Ahn, aqui... Todos eles estão arrumadinhos já, né? Só tem aqui, nossa senhora, só que daí... Ih, caralho, cara. Agora a gente vai gastar dinheiro, eu acho. Eu acho que eu nem vou, velho. Gastar muita grana. Dano, dano. Ela. Essa cura. Ele. Acho que vai assim, velho. E aí o gear. Porque senão eu vou gastar muito dinheiro, velho. 38k. Porque eu acabei de botar os malucos, eu acabei de, tipo, fazer um monte de coisa com dinheiro. 39k. A gente não está subindo o tanto de dinheiro quanto eu gostaria, cara. Só vou caçar uma próxima antiquária aí pra fazer a parada. Então tá. 10 de dano de estresse. 10 de dano de estresse. Pô, isso aqui é 33% pra vestal de habilidade de cura. Menos 10 de dano de estresse. Se eu ponho isso e livro, ela sai com menos estresse ainda. Mas eu vou botar full. Full cura, eu acho, nela mesmo. Que daí, pra ela ficar no crit fishing. Que daí eu acho que só isso já faz um bagulho bom. Ele. Quem que tem mais velocidade dos dois? Os dois tem 6, velho. Mas daí é que... Hermos? A gente está indo para os Hermos? Não, a gente está indo para os Labirintos. E tu é o quê? Firme. Guerreiro da Luz. Dano. Reconhecimento dos Hermos. Tá, não. Vai tu. Tu vai receber, então, um negócio de precisão do bagulho. E tem mais algum negócio de dano pra ti legal? Dano. Só que teria que ser precisão de habilidade à distância. Precisão de habilidades corpo a corpo. Dano de habilidades corpo a corpo. Esquiva. Extensão de movimento. Dos basicão, nada. Nada, 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 my brother. Nada, nada, nada. Precisão é bom, velho. Precisão é bom porque como essa missão é laranjinha... A galera é safada, cara. A galera é esguia. Essa aqui. A galera é esguia. Só que eu perco velocidade daí. Então, acho que eu vou ter que... Oh, meu Deus. Acho que eu vou ter que botar ele em... Em segundo. E vamos ver como é que esse brother vai ficando. Cara, a gente sabe que point blank é a grosseria por si só, né? Point blank faz trabalho sozinho. Ele não precisa de nada. Então, eu tô pensando seriamente em botar o combinho nele. De velocidade. Que daí ele age sempre primeiro também. Aumenta um pouquinho a velocidade dele. Ah, não. Mas daí eu vou... O combinho é justamente pra ele. Ele vai só ficar com 20% de prot é mais. Isso é o que o combinho fazia. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pra caralho. E aqui... Curandeiro ruim. Coitadinho, velho. A gente tem alguma coisa... Cara, a gente não tem, velho. Resistência e ski, ó. HP perde velocidade. Pô, 10% de HP é muito bom, velho. Mas eu posso, na real, pegar a habilidade sangramento. Porque o cachorro sempre sangra. Eu posso pegar reconhecimento também. Reconhecimento é bom. Ele vai ficar lerdo, mas tudo bem. Ele tem essas habilidades. Isso aqui sangra, né? Sangramento, um bagulhinho. Tem isso aqui também. Eu acho que talvez vai valer mais a pena. Ah, só que eu não consigo. Tudo isso aqui dá pra usar no fundo? Porretão não dá pra usar no fundo, velho. Porretão é só bem na frente, inclusive. Mas pode ficar aquela skill, caso dê ruim e a gente seja arrastado pra frente, tá ligado? E é isso, velho. A gente vai fazer uma veterana nível 3 nos ermos. Missão de boa. Aqui vamos. Labirintos nos ermos. Tô falando ermos aqui. Uma cara fodida do ermo. Isso, o ermo aqui, ó. É, mas eu preciso de mais contrato, né? Eu preciso de mais contratinhos pra conseguir 90% das salas. 90% das salas nesses bagulhos aqui significa que eu posso deixar uma sala só pro lado. E aí não faz diferença se eu for pra cá ou pra cá. A gente tá literalmente espelhado, velho. Então eu vou vir até aqui, ver se eu pego um reconhecimento. Se não, eu vou ter que fazer toda a volta e descer tudo. Ou posso vir? É, não sei. Porque eu quero andar mais ou quero andar menos. Bom, vamos ver. Vamos descobrir. Fogo de cobertura. Boa esquiva geral, parabéns. Todos envolvidos aí no bagulho. Na loucura. Na sedução. Stunda. Stunda aumenta a nossa tocha. Coisa linda. Começa. Ó, tipo esse maluco aqui não tem dano nenhum, tá ligado? Agora esse maluco aqui tem dano. Este maluco aqui tem dano. Pô, nem queria. Tudo bem, vai. Eu nem queria acertar ele. Justamente porque vai ser o overkill do caralho isso aqui, mas tudo bem. 125 de precision. O homem. Então tipo assim, essa é a parada. A gente vai ter muito crit, muita parada sim, tá ligado? Ah, ele ainda tá furtivo? Eu achei que ele ia sair aqui agora, velho. Ah, saiu. Pois é, o grupo tá puto, velho. Cacete. Precipitate a dizzying fall. Fall. Eu vou tentar fazer os grupos pra Darkest Dungeon mais ridículo da história, assim. Eu vou tentar limpar eles tudo. Vou mandando uma galera nível 6 pra fora se precisar. Ou tipo, vou ter uma... Uh, esse bichão, velho. Vai ser bom pra testar. Esse bichão aqui é pedrada, velho. Nooo, ele agiu antes. Mas tudo bem. Ele que tá com o trigo, isso aqui dá a distância também. Não tem problema. Ahn. Cacete, velho. Tornamento, coisa linda. Point blank. Não vai pra trás? Boa. Ahn. Aí é aqui mesmo. Boa esquiva. Joga muito. Esse bichão aqui, ele faz umas coisas chatinhas, velho. Eu não lembro o que que é. Enfraquecer presa. Ah lá. O crânio que sai dentro do... Menos 40% de dano apenas. E menos 10% de precisão. 4 rodadas. Apenas isso. Tá aqui, ó. Por acaso isso aqui é dano ou precisão? Por acaso? Dano ou precisão? Não? Entendi. Entendi. Esse não é o que tem o bagulho. No entanto, é quem eu quero que dê o tiro. Quer dizer, não é quem eu quero que dê o tiro, tá? Morde. Ô caralho, nosso dog, velho. 13% crit base. Hello? Precisava? Não. No entanto, massa. Ai, capeta. Vamos. Vamos. Vai agir? Vai jogar essa bola em alguém? Joga então. Ai. Resistiu. Meu brother não tá nem aí aqui, ó. Vamos aí pra cima. Vamos. Toma esse tiro. Tá morto. Tá de boa. Só se fosse aqui antes. A gente fazer isso aqui. Ver se de repente desestressa alguém. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Vou dar um point blank aqui só pra... Warning shot. Warning shot. Mega tiro. Que isso? Ele não tava com... Pô, isso que eu. Joga muito. Eu achava que ele tava com um de vida, velho. Que puto. Critão. Pra tirar aquele estresse. Na verdade, era exatamente isso que eu queria. Fazer check. Era o que eu queria fazer check. Anel da lua, velho. Saudades. Old builds. Saudades, velho. Felizmente, anel da lua não faz nada do que fazer antes. Calma. Ah, tá. Tocha abaixo de 25. Eu já ia falar, velho. Há um mapa dentro do pacote. Slim. Quero ouvir, hein? Tô ouvindo. Por que que tem um... Ah, tá. É porque um dia a gente tá indo. Pó comer. Pó comer meu grupo. Comida para o meu povo. Aqui não tem nada. Eu acho que eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar pra andar, vir e voltar. E aí andar pra cacete, cara. Mas pelo menos, tipo... A gente vai comer horrores, velho. Eu acho que a gente vai comer todo o resto da nossa comida até lá. Judgment? Primeiro point blank. 14 e 25. O dele tá quanto? Será? Só pra gente fazer essa diferença de dano. O dele tá 16 a 30. Ai, ai. Resistir. Andando ali para o seu... Seu negócio aí. Apenas retiradora. Habilidade de cura, velho. Pô, essa gema é a gema mais... Cocôzinha que tem, velho. Então foda-se. Pega isso aqui. Com a chave. Rato que dá. Chora com o que não dá. Que seis quadros ia ser o bicho. Seis quadros não. Mas se fosse qualquer outra coisa... Aqui a gente é tudo mestre das armadilhas, né? Caralho, 90% velho. Tu vai ser o próximo, hein? Sem pressão. Pô, peguei o bagulho pra quê, velho? Pra ir instantaneamente... Pegar o estresse de volta. Tirei o estresse, botei o estresse. Agora é capaz dessa comida aqui, ó. Sumi, chat. A gente já tem que andar até aqui. Pô, bem que eu podia clicar aqui e ir, né? Se bem que na real não. Pode acontecer um monte de coisa no meio do caminho. Pode dar um desgraçado. Então é bom a gente ter esse controle a cada sala, mano. Seria o bicho pra, tipo... Tornar as coisas mais direto. Falando nisso, as pessoas até falaram pra... Opa, Collector. Você veio coletar? Ih, cacete. No! Não, mas esse bicho é chato pra cacete. Tu tá surpreso? Mas tu veio me pegar? Vamos seguir que tu tá surpreso, velho. Vamos tentar, né? A chance de atordoamento dele é altíssima, no entanto. Come biscoito. E vai... Fuzilar o maluco lá no fundo. Porque esse bicho, quando ele começar a agir, ele vai encher o saco. Another one falls. Another one falls. Another one... Eu vou tentar pegar uns crit, esse pá. Pra tentar contra-atacar esse stress. Para de me levar, bicho. Meu Deus do céu. Seja de estresse pra rodar durante três rodadas, velho. O bagulho vai ser feio. Cinco a dez. Eu não tenho nenhum laudano, velho. Eu odeio trazer laudano, velho. Aqui antes, pelo amor de Deus. Yes. Yes. A não ser que você esteja falando de ex-sanguination. Não sabia que eu tava com um pó de sangue. Podia ter tirado esse pó de sangue antes pra pegar os... 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 Escudinhos. Faria isso 100% do tempo. 100% das vezes emblemas. No entanto, não vi. Chorei. Isso aí, cara. Frita. Frita o estresse. Frita. Quero ver. Quero ver o estresse. Comendo meus bonecos vivos, velho. Por quê? Porque eu não tenho laudano. É laudano? É laudano, é laudano. É isso. É laudano. Eu não tenho laudano. A gente precisa ir até aqui. Vamos ver o que nos aguarda. O que nos espera. Vem, luta. E aí, rapaziada. Vim aqui destroçar vocês. É nóis. É nóis. Muito obrigado pela sua compreensão. Estuna, né? Não. Eu ainda tenho menos chance por causa dos meus trinkets, eu acho. Eu acho que alguns trinkets faz um negocinho assim. Bleed. Ela tá. Coisa pra caralho. Ela tá meio estressante. 14, velho. 14 é muito estresse, velho. Muito estresse. Pach. Narcar duas vezes, inclusive. Tudo isso dividido por um infeliz ordem de velocidade. Por um D20, velho. Mentira, não é D20, né? Mas por uma porcentagem de... Por dois D10. Beleza. Em teoria, não temos mais luta nenhuma até o final da... Esqueci que tinha essa aqui. E nas grandes salas. Boa. Vai com um monte de estresse. Você está na minha mira. Eu sei que não foi isso que ele falou, mas ia ser mais nosso. I never miss. Cadê o nosso querido... O nosso querido V-Rust. Pô, chete. Tô pretendendo fazer uns... Umas estrenzinhas de YouTube aqui. Que vão ter meus jogos que são mais... Kokoro, assim. Que são do meu Kokoro mais próximo. E eu quero fazer o playthrough deles completo, assim. E vai rolar a Moradcore 6, velho. 100%. Então tá. Reconhecimento. Não. A gente pode desestressar ele um pouco aqui com... Queremos tudo isso. Eu vou tirar. Puta que pariu, velho. Esse. Tu vai desarmar todas as armadilhas que a gente vê. Eu acho que era justamente o que a gente jogou fora agora. Não, não era. Eu vou fazer um monte de... É buff? Ah, é buff, velho. Não sabia se era comida ou se era buff. Comida ou buff. Não. Mas continuar a aventura e reconhecimento? Eu vou ir até a última sala. Porque pode ser que dê um reconhecimento na última sala. Se der um reconhecimento na última sala. My brother in Cristo. A gente pode descobrir. The fucking... Sala secreta. Entendeu? Cara, você tem que trabalhar o RNG nesses jogos, velho. Não veio. Você tem que trabalhar... Oh, a coroa de ferro é o contrário aqui. E é 5 pontas, velho. Que porra é essa? A coroa de ferro é feita errada. Os porcos tão muito doidos, os cocos, velho. É só 5 pontas na coroa de ferro. O que é isso? Velho, 2.400. Tem noção? Migalhas. A gente não trouxe migalhas, my brother. Ninfomania. Ela é bulímica. 20... Menos 20% de habilidade. Ah, tá. Enquanto é campando, tá. Mas ainda assim é uma bosta, né? Mas tudo bem, chat. Espero que vocês tenham curtido mais um episódiozinho. Agora temos uma galera azulzinha aqui. Bonitosa pra cacete. Vamos ver aqui quem que a gente tem. Dois abominations, velho. Por mim, eu pegava todos. Mas não posso. I can't. Depois, primeiro isso aqui. Chat. Se você curtiu, não esquece de se inscrever e compartilhar com todos os seus amiguinhos. É nóis pra caralho. Espero que vocês tenham curtido mais uma novelinha. Lembrando que nós somos membros aqui no YouTube agora. Então se você quiser se tornar um membro, me ajuda pra cacete, velho. Bem mais no YouTube. Bem mais. E nós estamos juntos. É nóis. Fiquem bem. Descansem bem. Space Dragon. Going Dark.